Olá, meu melhor jogo foi contra a Sporting, a Arvalade, à época 2003-2004. Era uma grande vitória a campo dos nossos adversários. E antes deste Sporting, Benfica, no estádio de Arvalade, completamente esgotado, como podem confirmar através das imagens que chegam até vós, com um ambiente de grande festa para esta partida, que pode decidir o segundo classificado da Super League. O time. Giovani. Quem é só o Miguel? E o bolo! Giovani faz o bolo do Benfica, ao minuto 87. Um grande pontapé a darem ali muito espaço aos jogadores do Sporting. E Giovani, que é um dos melhores rematadores da equipa do Benfica, não se fez rogado e faz um golo de bandeira, Gabriel. É um goloço no Avalade 21. Giovani, que estava perdido. E lá está. Giovani a aparecer no corredor central. Agora, de meia distância, eu direi meia mais meia, a fazer o golo. Ele que faz muito disto. É um grande golo que ficará para a história deste Sporting. Muito bem batido a bala. O melhor golo foi contra Porto, com certeza, na final da Taça do Portugal. Adiantou. Bola para Simão, para Fissas atreveuza. Entra o Grigo na grande área. Atenção, Fissas pode marcar. Vai atinar. Vai marcar, não. Ainda Fissas pode atinar. Atira o bolo. Fissas. É o bolo do Benfica. O Grigo empata. Uma chegada de incidência. E o golo da igualdade no estádio nacional. O gringo, Fissas. É uma jogada fantástica do Fissas. Ele acreditou praticamente sozinho que podia chegar ao golo. E deixou completamente desbaratada toda a defesa do Sporting do Porto. Foi por ali fora. Não conseguiu à primeira. Foi à segunda e fez o golo. É realmente um golo de raiva do Fissas. Um golo de raiva deste jogador do Benfica. Que põe em delírio os milhares do Benficistas que vieram ao estádio nacional. E assim que Fissas marca o golo. João Pereira a saltar para cima de Hélder. Os dois a festejaram efusivamente. Camacho a dizer aos seus jogadores. Calma, calma, calma. É preciso ter cabeça fria. Foram as indicações do técnico espanhol. Logo após o golo do empate do Benfica. Giovanni. Para andar. A meter até céu. Zalvitz pode marcar. Zalvitz vai aturar. Já está. Sem ângulo para fazer o remate. Ainda Zalvitz se entrou. Tira a defensiva do Porto. Ainda Simão vai marcar e a bola do Benfica. Simão Sarvosa. Vai fazer o golo da lua da Simão Sarvosa. Ainda Simão Sarvosa. É isso. Ainda Simão Sarvosa. Ainda Simão Sarvosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto